Música Boa tarde Boa tarde Nós vamos falar Eu acho que nós vamos falar sobre Metodologia Pelo menos nas duas próximas apresentações É com isso que nós vamos lidar E talvez no final Nós vamos falar de guerra Por procuração De informação Como vocês sabem As minhas aulas normalmente São mais interativas Mas agora Mas agora como nós estamos numa campal Talvez isso não vai acontecer tão bem Mas eu quero que vocês participem comigo o mais possível Então se vocês tiverem as regras de Guilherme Miller E vocês puderem abrir na regra número 14 That's where we are going to start E é aí que nós vamos começar Ok So Miller says The most important rule of always Então Miller diz A regra mais importante de todas é That you must have faith Que você tenha fé It must be a faith that requires a sacrifice And Tem que ser uma fé que requer sacrifício And if you tried Would give up The dearest subject on earth E se tentado Deveria deixar Provado E se provado Você deveria deixar O objeto Mais querido Nessa terra The world And all its desires Character Living Occupation Friends Horns Comforts And worldly Owners Então O mundo e todos os seus desejos Caráter Living Seria A vida O dia a dia A sua ocupação Seus amigos O conforto E coisas mundanas Honras mundanas So What is the most important rule? Então Qual é a regra mais importante? Someone said Rule number one Alguém disse Que era a regra Número um Is that what you think? E é isso que você pensa? Yeah Interesting Interessante And what does Miller think? E o que que Miller Pensa? 14 Que é o número 14 That's what people think He thinks E é isso que as pessoas Acham que ele pensa I would say The most important rule Is to have faith Mas eu diria Mas eu diria Que a regra Mais importante É ter fé What does it look like? E com o que que isso parece? Let's continue Vamos continuar If any of this Should hinder Our believing Any part of God's word It would show A faith To be vain Se alguma dessas Coisas Atrapalhar A nossa crença De alguma Forma Da palavra De Deus Mostraria Que a nossa fé É em vão Now can we ever Believe So long as One of these Motives Lies Lurking In our hearts Nenhum Pode acreditar Durante Um muito tempo Que algum Desses motivos Escondido No coração Thank you So We must believe That God Will never Forfeit His word Devemos acreditar Que Deus Nunca vai Contradizer Sua palavra Abandonar Sua palavra So That faith Is the faith In God's word Então Essa é a fé Na palavra De Deus And Miller Will continue Continue Expanding What he Understands To be Faith E então Miller Vai continuar Me explicando O que ele Entende Que é a fé And we Can have Confidence That He That takes Notice Of the Sparrow And numbers The heads Of the Our head Will guard The translation Of his Own word And he Will throw A barrier Around Around And prevent Those Who Sincerally Trust In God And put Implicit Confidence In his Word From Earring Far From Truth Though They might Not Understand Hebrew And Greek And he Ele colocará uma barreira à volta dela e irá prevenir que aqueles que sinceramente confiam em Deus e colocam uma confiança implícita na sua palavra, estejam longe de errar, ainda que eles não entendam hebreu e grego. Então, resumindo, o que ele está dizendo? Alguém pode dizer isso em uma só frase? Eu concordo. E eu iria adicionar algo mais a isso. Tudo aquilo que você lê na Bíblia deveria ser a sua regra de fé. Você não precisa duvidar da palavra de Deus. Você lê, entende o que lê e isso se torna tudo para você. Isso é o que eu entendo nesse contexto, quando Guilherme Miller diz que nós devemos ter fé. Se você discorda, levante a mão e a gente pode discutir mais sobre isso. Grande parte das vezes as pessoas têm opiniões diferentes e tudo bem. Embora seja uma campal e eu estou aqui para explicar algo, para ensinar, eu também estou aberto a aprender. Se vocês não têm nenhum comentário, vamos continuar e eu vou chegar ao meu ponto. Estas são algumas das mais importantes regras que eu encontro na palavra de Deus, que me garantem adotar e seguir para ter um sistema e uma regularidade. E se eu não estou de grande forma, errado em fazer isso, eu encontrei na Bíblia de forma completa uma das mais simples e cheias de conhecimento que o nosso coração poderia desejar conhecer e aproveitar. E eu encontrei um tesouro que o mundo não pode comprar. Então a palavra de Deus é como um tesouro. E Mila está fazendo um ponto de que devemos achar na palavra de Deus esse tesouro. Você sabe para o que ele está apontando? De que ele está falando? Eu sei que você sabe. Ou talvez eu tenha perdido vocês. O que é que Mila está fazendo agora? Ele está falando de um tesouro. Eu diria que nós devemos conectar isso a uma parábola. Qual parábola? Cavar tesouros escondidos. Então isso faz parte dessa regra. E quando eu penso num tesouro escondido, eu acho que isso não é algo tão fácil de encontrar. E ainda que você saiba que o lugar onde você está tem tesouros embaixo dessa terra, não é fácil. Você precisa trabalhar de forma árdua para fazer isso. E a mesma coisa com a Bíblia. Você sabe que tem tesouros escondidos lá. Mas em vez de você estar procurando ou cavando esses tesouros escondidos, você abre a Bíblia apenas por diversão. Quem de vocês iria para o Caribe para procurar tesouros escondidos? Você iria lá apenas para pegar bairros de sol. Mas vocês sabem que foi lá que os piratas esconderam seus tesouros. Então não é assim que nós deveríamos agir. Mas se você for para o Caribe, provavelmente é porque você tem dinheiro. Você tem a mentalidade que é rico e não precisa de nenhuma outra coisa. Então você se comporta dessa forma. Mas na Bíblia você seria um laudiciano. E você não tem nada. Então isso são algumas das coisas que nós devemos pensar ou nos aproximarmos da mensagem do clamor da meia-noite. A mensagem que nós temos agora não está na face das escrituras. E para que a gente possa descobrir ou conseguir chegar até essa mensagem. Você precisa fazer o que as pessoas no passado faziam quando achavam os tesouros que estavam escondidos. E o que que eles faziam? Eles tinham algumas ferramentas. E eu digo que é isso que nós precisamos agora. Nós precisamos de ferramentas para achar e conseguir cavar esses tesouros. Sem essas ferramentas a gente não consegue fazer nada. E isso então é metodologia. E é conhecido também por ensino por parábolas. Vamos continuar seguindo a lógica ou desenvolvimento de Miller sobre essa regra. Dá uma calma, uma paz em acreditar na firmeza e esperança no futuro. Eu diria que Miller, com as suas próprias palavras, está falando de Hebreus 11 e se referindo à fé. Talvez nós deveríamos abrir lá. Vamos ler só no português. Vamos ler só no português. Então é Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então o que é a fé? É aquilo que você não vê. E por que você não vê? Porque está escondido. Será que é isso que diz no verso? Será que alguém tem uma opinião diferente em relação a esse verso? Ele diz que seriam as coisas das quais a gente tem fé, as coisas de que a gente espera. Então as pessoas estão dizendo que são coisas pelas quais você espera. É isso que o verso diz? Eu iria discordar. Mas talvez é porque eu estou fazendo uma leitura errada. Mas talvez é porque eu estou fazendo uma leitura errada. No inglês diz que é a substância das coisas pelas quais você espera. Então não é as coisas que você espera, mas a substância dessas coisas. É a evidência das coisas que não se vêem. Então eu diria que temos as coisas que não se vêem. E nós temos evidências dessas coisas. Será que faz sentido? Eu estou falando sério. Se vocês não concordam, vocês podem discordar de forma pública comigo. Não tem problema. E é para isso que nós estamos aqui. Para ver como cada um de nós pensa de forma diferente. Para que a gente possa se juntar e estar em unidade de conhecimento. Então realmente eu apreciaria se você conseguisse expressar os seus pensamentos. Então existem coisas que não se vêem. E eu diria que existem coisas que são a prova ou firme fundamento ou evidência dessas coisas. Então essa seria a fundação. E eu diria que nós estamos aqui. E nós temos prova das coisas que vão acontecer. Eu vou abrir com vocês uma passagem da irmã White. Seria Parábolas de Jesus, Página 2. No português é PJ 2.1. No ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo. E eu não vou entrar em todos os pontos que nós poderíamos ver nessa passagem, mas eu vou olhar só para os pontos que são relacionados com o que nós estamos vendo. E eu vou comentar apenas sobre essa primeira frase. E eu vou comentar apenas sobre essa primeira frase. O ensino de Cristo. Nesse ensino, você consegue ver a sua missão ou a sua vida. E isso seria expressado nessa frase como a palavra mesmo. É o mesmo. A vida e o ensino são a mesma coisa. Então você deveria questionar por quê. E você deveria chegar a respostas. E eu não creio que essas respostas estão na superfície dessa leitura. Eu espero que se nós tivermos tempo, talvez nós possamos tentar discutir um pouco dessa passagem. Mas se nós tivermos tempo, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa passagem. E agora a irmã White vai introduzir um pouco mais do que ela fala de ensino por parábolas. Para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos, tomou Cristo sua natureza e habitou entre nós. Então aqui a irmã White explica a missão de Cristo e o seu ensino por parábolas. Para que nós pudéssemos entender a natureza divina. Cristo deveria tomar para si a nossa natureza. Então nós temos Cristo. E a única forma que você conseguiria enxergar Cristo quando ele veio era olhar para um humano. Então isso é o que você entende. Você não sabe como ver Deus. Então isso é o que você entende porque você não sabe enxergar Deus. Mas no interior, Cristo era divino. Ele era Deus. Você consegue conhecer Deus se você conhecer Jesus como homem. Então isso é a primeira frase que está mencionada nesse livro, Parábolas de Jesus. Então vamos continuar. A divindade foi revelada na humanidade. Então ela está repetindo algo. A divindade é o que você vê e a divindade é o que você não vê. Mas a divindade é revelada na humanidade. Mas isso é como se fosse um mecanismo para que você consiga conhecer Deus. Você precisa disso. E agora você já tem algo que te permite entender o divino. A glória é invisível na visível forma humana. Então isso é o que é visível. E isso seria o invisível. O homem pode aprender do desconhecido pelo conhecido. Então nós temos o conhecido e o desconhecido. E ela continua sem parar. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus, o homem. Assim era nos ensinos de Cristo. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido. As coisas divinas pelas coisas terrenas. E a razão era para que o povo ficasse familiarizado. Então nós não conseguimos olhar para essa coluna do lado esquerdo sozinhos. Nós temos a habilidade de ver só aquilo que a gente conhece e aquilo que é visível. Então agora eu acho que vocês começam a compreender porque Cristo teve que vir essa terra e morrer como humano. Por causa de parábolas. Ele precisava ensinar-nos através de parábolas. Você também pode começar a compreender por que um anjo não poderia vir e morrer por nós. E você agora começa a compreender por que não poderia ser um anjo descendo e morrendo por nós. Você sabe que tem Cristo, mas com o que se parece um anjo? Isso se parece com um anjo, certo? Isso se parece com um anjo, certo? Então de forma externa eu tenho esse corpo de anjo. Mas o que eu tenho dentro? Não, um anjo não é humano. E tem a divindade. Então de quem é? Essa divindade é de Deus. E o que eu tenho para te dar? Se essa divindade é de Deus. E ele tem apenas o corpo do anjo. E ele não pode encaixar esse padrão aqui. Então esse anjo apenas tem esse corpo externo, mas ele não se encaixa nesse padrão. Deus veio e tinha a sua própria divindade para nos dar. E ele tomou para si a natureza humana para fazer isso. Vamos pular para o próximo parágrafo. E é a segunda metade do parágrafo. A primeira parte é bem interessante, mas nós não vamos lidar com isso. Nós deveríamos, mas por enquanto não vamos fazer isso. As coisas naturais eram o veículo para as espirituais. Vamos pular uma frase e diz... Então nós temos o natural. E isso é para ilustrar o espiritual. Então, lá é o primeiro parágrafo e aqui é o segundo. Ela tem mais informação aqui, mas eu não estou preenchendo essas lacunas. Terra e céu. E ela diz que isso é a cadeia da verdade que uniu o céu à terra. O homem e Deus. Então, isso é a nossa escada para o céu. São as parábolas. Eu creio que isso é bem importante a gente conhecer e ter isso em mente. Então, nós temos esse chiasmo aqui. Você precisa perguntar por que ela começa com o divino e humano e depois ela muda para o natural e espiritual. Ela está fazendo chiasmo. Nós deveríamos questionar por que ela começa com o divino e humano e depois ela vai para o natural e espiritual e constrói esse chiasmo. Então, por que nós fizemos tudo isso? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E o que é que você não consegue ver? Olhe para o quadro e me diga o que você não consegue ver. Divinity. God. A parte divina que é Deus. As coisas espirituais. Então, a única forma de olhar para as coisas espirituais é vendo as naturais. A natureza é a base. É a coisa que você tem, por certeza, para te ensinar sobre o espírito. Então, as coisas naturais é aquilo que você tem de forma certa para te ensinar o espiritual. Mas você sabe o que aconteceu depois do pecado, certo? O homem perdeu essa habilidade de aprender de Deus olhando para a natureza. Mas esse é o mecanismo que você ainda pode aprender de Deus. Então, eu digo que isso é o que nós encerramos, é a fé. É quando nós temos as coisas naturais. E não só temos as coisas naturais, mas permitimos que ela nos ensine as coisas espirituais. E isso é as parábolas. Então, é isso que eu quero que a gente veja em Hebreus 11. Então, eu acho que isso deveria nos ajudar a enxergar melhor quando nós falamos sobre fé. Então, vocês viram o irmão Arion falando de quatro linhas. E três dessas linhas não são a nossa história. E a última é a nossa história. Eu diria que a nossa história é o cumprimento dessas histórias passadas que acontecem na Bíblia. Então, se você quer entender a sua história, a nossa história, você tem isso aqui que é certo. Isso é o que te dá a fé para saber que Deus nunca muda. Então, quando nós falamos de fé, nós devemos entender isso no contexto bíblico. Então, como o irmão Arion mencionou, esse elemento de tempo está em todas as linhas e por que não está na nossa? Então, vamos continuar lendo a regra. Então, nós voltamos à regra número 14. Sustenha a mente na diversidade e nos ensina a ser humildes na prosperidade. Nos prepara para amar e fazer o bem ao próximo e para entendermos o valor da alma. Nos torna mais corajosos e valentes, na verdade. E enerva os braços para se opor ao erro. Então, é isso que a Bíblia faz. Quando você estuda ela de forma correta. E se você não fizer isso, você não consegue experimentar tudo aquilo que Miller se refere aqui. Nos dá uma arma poderosa para quebrarmos a infidelidade e nos faz conhecer o único antídoto do pecado. Vamos ver se eu deveria continuar este parágrafo. Nos instrui sobre a morte e como ela deve ser conquistada. Como esses laços da tumba devem ser quebrados. Nos mostra eventos futuros e nos mostra a preparação necessária para chegarmos até eles. Nos dá a oportunidade de termos uma conversa com o rei dos reis e nos revela o melhor código de leis que já existiu. Eu acho que isso é interessante quando ele diz que revela como a lei é. E eu acho que é interessante que diz que revela como a lei é. Porque nós precisamos entender a lei espiritual. Não um conhecimento errado daquilo que se parece a essa lei. Talvez não seja um momento, mas eu vou me referir ao que o irmão Arion apresentou na última apresentação. Porque nós somos como os judeus. Eles eram muito bons ao ler os escritos de Moisés. Eles eram muito bons em cumprir a lei ao pé da letra. Paulo dizia que ele estava sem manchas perante a lei. Então, assim somos nós. Nós somos muito bons em ler a irmã White. Mas o que eu creio que a gente perde quando a gente lê a Bíblia e as citações da irmã White é que ela é uma profetisa para a sua dispensação. Ela fala de coisas que são para se referir a problemas na sua própria geração. E nós sabemos que as coisas que foram escritas são mais para o nosso tempo do que para aquele tempo. Mas nós só conseguimos enxergar isso se nós usarmos a metodologia correta e virmos as coisas no seu contexto correto. Nós precisamos olhar o natural para entender o espiritual. E sim, é certo que todas as coisas que os profetas escreveram são para nós. Mas nós precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que os judeus quando o Messias chegou. Talvez deveríamos voltar atrás para a citação de parábolas de Jesus. E vamos para o segundo parágrafo. A Escritura diz Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E você se perguntaria por quê? E a resposta seria Para que cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, essa é a razão pela qual Jesus estava cumprindo essas profecias. O que significa que ele estava cumprindo essas profecias? O que significa abrir a sua boca em parábolas e dessas coisas que estavam escondidas? O que eram secretas? Alguma sugestão? Alguma sugestão? Eu não estou provando isso, mas nós poderíamos provar isso, mas eu diria que Jesus está provando as parábolas. Explica as parábolas. Ele é quem está vivendo essa parábola. E quando ele abriu a sua boca em parábolas, ele está dando a explicação. Eu esqueci por que nós fomos para essa citação, mas eu tinha um ponto. Me dêem só um segundo para eu relembrar. Nós estamos falando da irmã White. Nós estávamos lendo seus escritos, onde dizia que nós deveríamos entender as coisas naturais para saber como aplicá-las para nós. Então, nós falamos dos profetas e aquilo que eles falaram. Nós dissemos que eles falaram para si mesmo, para o seu tempo, mas mais para o nosso tempo. Então, talvez não faria sentido ter pessoas repetindo geração após geração o que esses profetas falaram. E depois chegamos à nossa geração, que é a última geração, assim como Jesus era a última geração no seu tempo. Então, nós iríamos pegar nessas coisas e falar sobre elas. Nós iríamos explicá-las. Não é apenas abrir o livro de Esther e ensinar para os nossos filhos a história interessante que tem lá. Mas é explicar o significado daquelas coisas. Então, eu poderia dar vários exemplos de como a gente lê incorretamente a irmã White. Uma delas é quando a gente lê sobre a luz maior e a luz menor. Nós dizíamos que a luz menor seria o espírito de profecia e a luz maior seria a Bíblia. Mas isso não está correto. A luz maior é Jesus. E mesmo sem fazer grande esforço, vocês veriam que é disso que ela está falando. Que as pessoas precisam ler os seus escritos para terem conhecimento do Salvador, de Jesus. E as pessoas precisam usar essa luz menor para conseguirem chegar até a luz maior. E nós perdemos esse aspecto de parábola a que ela se refere. A primeira lição em que essa luz maior é usada na Bíblia está em Gênesis. É Gênesis 1, verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então, a irmã White está usando uma parábola que se refere à lua e ao sol. E claro que ela está referindo a esse sol como sendo Jesus e essa lua como sendo essa luz menor que é os escritos que ela escreve. Então, isso já nos ajuda a entender que nós lemos de forma incorreta os escritos da irmã White. Eu poderia mencionar a reforma de saúde. As pessoas fazem de reforma de vestuário. Não, não, não. Eu disse a reforma de saúde. E as pessoas fazem dessa reforma de saúde a sua religião. Talvez pareça engraçado, mas dizer que comer carne é pecado. Mas o que nós entendemos que Jesus fez quando ele veio à Terra? Ele comeu carne. Nós não podemos fazer esse ato de comer carne um pecado. Mas como nós temos essa metodologia, nós conseguimos entender essa reforma de saúde com a luz correta. Nós precisamos entender o que significa que nós somos as pessoas que adotaram essa reforma de saúde. E a mesma coisa com a reforma do vestuário. Eu garanto que a forma como nós entendemos a irmã White escrevendo sobre a saúde. Essa reforma de vestuário. É na luz que ela estava vivendo nos nossos dias. É na luz que ela estava vivendo nos nossos dias. Eu garanto que é o entendimento da luz, como ela está vivendo nos nossos dias. E nós entendemos que ela estava aqui olhando para as pessoas como meias nuas. E nós achamos que ela estava falando da moda para o nosso tempo, mas ela fala para o tempo dela. E eu não estou fazendo um ponto com isso. Eu quero que nós sejamos verdadeiros da forma como a gente se refere a essa profeta, que foi uma profeta para o tempo dela e não para nós. Mas tudo o que ela falou é bom para o nosso tempo. Aproveitoso para o nosso tempo. Então vamos continuar lendo essa regra. Isso é uma visão vaga do valor. Ainda assim muitas almas perecem. que perecem, tratam isso com negligência, ou o que é de forma igual ou tão ruim, tratam isso como um mistério escondido que não pode ser conhecido. Então ele agora aborda essa ideia de como as pessoas lidam ou tratam a Bíblia de uma forma que você não pode saber. Então aqui ele está falando de algo que as pessoas não conseguem, algo que as pessoas não sabem, e eu diria que é porque elas negligenciam a metodologia da Bíblia. Esse último parágrafo é o que eu mais gosto. Oh, querido leitor, faça disso o seu estudo-chefe. Estudo principal. Isso sendo a Bíblia. Isso é o que você precisa estudar. Então agora ele diz, Prove isso bem. Eu diria que Provar ou experimentar é o mesmo que quando você come algo e experimenta isso. É o mesmo que você come algo e isso passa a ser parte de você. Então agora você passou algum tempo estudando isso e aquilo que você tem estudado é o mesmo que você tem. Então você passou algum tempo estudando isso e aquilo que você estudou passa a ser seu. E quando você fizer isso, você vai ver que é tudo aquilo que eu disse. Você vai provar por si mesmo aquilo que você aprendeu hoje. Você vai conseguir chegar a essa experiência. Se você tiver fé. Ou se você usar a metodologia correta. Sim, como a rainha de Isabá. Você diria que metade não te foi dito. Então nós temos uma experiência diferente daquela que é apenas confirmar o que nós aprendemos aqui. E aquilo que os meus irmãos e as minhas irmãs estão ensinando para vocês nesse final de semana é apenas a metade. A outra metade é a sua parte. Você precisa experimentar bem a Bíblia. E isso é achado nesse ensino por parábolas. A divindade ensinada nas nossas escolas é sempre achada em crenças sectárias. Então não se sinta satisfeito em vir aqui, ouvir o que eu tenho para dizer, porque eu tenho as minhas próprias crenças. E às vezes pode soar como uma crença sectária. Talvez se eu não te dou as ferramentas necessárias e você crer em mim, talvez você é parte desse grupo. Você pode discordar de mim. E nós podemos abrir uma discussão juntos. Então eu posso te dar minhas prontas de porquê não é apenas uma crença sectária. Mas isso está fundamentado na Palavra de Deus. Talvez isso te dê uma mente em branco e impressione na sua mente esse tipo de coisas. Mas isso seria algo de forma... Terminaria sempre em intolerância. Terminaria sempre em intolerância. Então não fique satisfeito em apenas colocar essa informação na sua mente sem entender o fundamento dessa mensagem. Porque você terminaria sempre em... E não é um bom trabalho porque isso termina em... Intolerância. Intolerância. Uma mente que é livre nunca será satisfeita com as visões dos outros. Se eu fosse um professor de jovens e divindade, eu primeiramente ensinaria sobre capacidade e a mente. Se isso fosse bom, eu iria enviá-los para estudar a Bíblia por si mesmos e enviá-los de forma livre para o mundo. Mas se eles não tivessem nada em suas mentes, eu iria carimbar suas mentes e iria escrever intolerante nas suas testas e enviá-los para serem escravos. Isso talvez seja o ponto que nós vamos iniciar para começar a estudar essa mensagem. Eu não posso me cansar de repetir aquilo que vocês precisam de ouvir nesse momento e nesse tempo. Você tem duas fontes de informação, tanto internas como externas. Nós sabemos isso através das linhas. Nós sabemos isso através das linhas. E no fundamento desse movimento, nós temos essa revista, que é a Revista do Tempo do Fim. E a forma como essa revista começa é com a Testemunha de Dois Rios. E eu poderia mudar as palavras e falar Testemunho de Duas Fontes. Duas correntes. Essa corrente ou esse rio seria a mesma coisa porque elas têm as mesmas características. E nós estamos agora sendo confrontados com esse problema e dessas duas correntes. E você sabe, no fundamento dessa mensagem, quando menciona esses dois rios, você sabe a que se refere. Um desses rios é o que te leva para o lago de fogo, é o Edekel. E o outro é o que te leva para o rio de vidro, lago de vidro, mar de vidro. E nós temos apenas duas opções, ou escolhemos um ou o outro. Nós deveríamos ser capazes de escolher a informação correta. Seja ela interna ou externa. Talvez nós somos tentados a pensar que nós podemos estar no meio desses dois rios. E eu não preciso falar para você o que é a definição disso. Isso seria um laudiciano. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Nós te agradecemos por esse primeiro dia de Campal. Por todas as pessoas que chegaram em segurança. E por esse tempo maravilhoso que nós temos estudando a Tua Palavra. Por favor, continue abençoando os meus irmãos e irmãs. E por favor, também abençoando os meus irmãos e irmãs que estão trazendo estudos para nós. Eu peço isso e peço que o Senhor nos conceda o Seu Espírito Santo. Que nós possamos ter um tempo jovem juntos como amigos. Para que nós possamos usar esse tempo para aprender mais de Ti. Essas bênçãos eu te peço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.